E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal The Games, aqui é o Hidden, com um vídeo diferente pra vocês de GTA V, né galera? Eu tô atrás de um easter egg da Thelma e Louise, vocês que talvez sejam um pouco mais antigos aí, um pouco mais velhinhos, na década de 90 aí tem um filme Thelma e Louise. E aqui tem um easter egg deles e tem um carro também, um carro raro no jogo, né? Esse easter egg aparece logo ali pra frente, eu não quero aparecer ainda lá pra poder ter sorte de aparecer esse easter egg, né? Ele começa, esse easter egg aparece entre 19 horas, quase chegando ali, e 20 horas. Tô aqui no GTA V, no online, né? E é isso aí galera, então esse é o local que eu tô, tá? Se eu não me engano é aqui, ó, nessa estrada aqui que aparece o mini-evento, né? Então eu tenho que ser bem esperto de chegar lá, ver o evento, tentar dar um tiro na cabeça da Thelma e da Louise, de quem estiver no carro, né? Pilotando o carro ali, dirigindo, pra poder pegar o carro, é um carro raro, só consegue aparecer nesse evento. Então estamos aqui olhando aqui o relógio, tá chegando a hora, mano. Tomara que dê tudo certo, vamos lá. 19 horas. Beleza, vamos chegando ali já, vamos chegando, vamos chegando. Tá lá, tá rolando evento, galera, tá rolando evento, vou descer aqui. Vou pegar meu rifle. Eu quero ver se eu acerto, tá lá. O policial vai chegando, ela vai correndo, ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Acertei! Maluco, acertei o carro. Então, galera, aqui, se eu não matar, ela simplesmente se joga. Eu vou deixar o vídeo da cena do filme na descrição, por favor, deem uma olhada lá. Caraca, não creio que eu consegui, mano. Vamos chegar lá logo, chegar lá logo pra pegar o carro, não vamos fazer cagadinhas aqui. Ai, meu Deus do céu. É um carro, é um tornado. E o bacana desse tornado é que ele é, não tem pinturas pro carro, porque ele tem uma, uma pintagem, pintagem, uma pintura única. E, mano, tem que ir muito rápido, porque a polícia tá de olho no mundo, mano. E o legal desse carro, caraca, eu não acredito, mano, que ele tem, olha lá que da hora. Vem cá, tia. Sai daí. Sai daí, tia, ó. Sai daí. Pronto. E aqui, o único jeito de ir é por aqui, se jogando, tentando cair com jeitinho aqui pra não estragar o carro. Não, 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 não. Isso, isso. Perfeito. Perfeito. Tá aí. Maravilha. Vamos levar, vamos lá com o carro. Nossa, a polícia chegando no meio, porque eu meti uns tiros nela. Pô, eu ajudei, eu ajudei, galera. Eu ajudei, pô. Vamos descendo aqui, porque eu não quero morrer e perder o carro, né, meu irmão? Vamos aqui pelo buraco aqui. Bom, vocês já podem ver aí que o carro é um declassetornado. Ai, meu Deus do céu. Não explode, carro. Não explode, pelo amor de Deus. Também não perca o carro, né, meu? Pode descer, pode descer. Acho que eu já perdi o procurado. Perdi o procurado. Perfeito. Então, o nome do carro é um declassetornado. Olha aí o bacana dele. A mulher ficou no carro. Ela tem, ó, os dois violões ali, meu. E um sombreiro ali, ó. Caramba, vamos achar aqui, então, um negócio aqui pra consertar o carro. Qual que é o mais próximo aqui? Não achei ainda o mais próximo. Loja, loja, loja. Não, não, não. Cadê a... Trequinho? Aqui. Vamos nesse aqui. Vamos ver se não tem nenhum mais próximo. Não tem. Não temos. Beleza. Caraca, maluco. Vamos lá, então. Chegando lá na frente, a gente entra lá na lojinha e vamos consertar esse carro. Aqui eu vou levar ele pra garagem. Então, já volto aí, galera. Isso aí, mano. Coitado da moça. Moça, você tá bem, moça? Moça. Aí, galera, estamos chegando aqui na... No mecânico aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Beleza. Consertar veículo. Pronto. Aí, galera, não tem opções, ó. De mexer no carro, né? Mas olha que legal, cara. É um carro raro. Não é um easter egg tão novo, tá, galera? Mas, caramba, eu achei muito legal. Como eu tô jogando... Eu joguei muito pouco o online, né? Do GTA. Joguei só o modo história, cara. Então, eu acho que... Ter alguns carrinhos aí... Raros... Vai bem, né, meu? Vai bem. Oh, que da hora. Prevenção de perder roubo. Vou pôr aqui rastreador. Beleza. Vou pôr aqui. Cobertura total. Ah, dá pra cobertura total. Vou pôr cobertura total também. Perfeito. Tá aí, um carrão aí, todo judiado. Não tem como mexer. Mas é um carro raro, né, galera? Vamos sair aqui. Como é que sai aqui? Sair e confirmar. Beleza. Tá vendo a no bici, como é que é? Tá aí o nosso carrinho. Vem aqui na mesa aqui. Vamos sair aqui dele. Pega aqui a pistolinha. Beleza. Aí. Tá aí, galera. Carro do easter egg da Thelmy Louise. Vídeo da cena dela se jogando, do penhasco e tudo fugindo da polícia. As duas mulheres lá. Parece que é um filme bem bom, viu, galera? Um filme clássico, parece. Eu não assisti. Eu sei que muitos já me falaram desse filme. Thelmy Louise. Tá na descrição aí pra vocês assistirem, galera. Pô, que da hora, meu. Legal. Judiadaço o carro, mas é um carro raro, né? Bom, gente. Vamos ver se eu consigo trazer mais alguns vídeos diferentes aí pra vocês. Acho que em breve eu vou conseguir gravar, fazer gameplays de Playstation 4 aí, né? Com excelência. O Jumicote, o Raj. E vamos que vamos, galera. O Alan, talvez. Quem sabe aí. O Alan tá fazendo, tá dando umas correrias lá nas coisas dele, né? Então, por isso que a gente tá fazendo muitos vídeos aí junto aí agora, né? Por isso que teve essa falta de vídeo de GTA V no canal. Pô, legal, galera. É a segunda tentativa de eu pegar esse easter egg ali da Thelmy Louise pra pegar o carro delas. E eu não sei se eu chegava muito cedo, se eu chegava muito tarde. Não dava horário, não aparecia o evento, mas... Parece que no GTA Modo História também dá. Modo Campanha também dá pra fazer. Vou mostrar aqui de novo pra vocês aqui onde que é no mapa. Até decorei aqui, cara, onde que é o negócio. Aqui, galera. Bem aqui. Beleza? Monte Chilliade. Tá aí. Bem... Discriminadinho pra vocês. É isso aí, galera. Vocês curtiram aí? Deixa o like e comentem se vocês também têm algum outro easter egg ou carro raro pra... Queira que eu grave, porque esse é o primeiro meu. Eu vou em busca de outros, galera. No mais, curtiram? Deixa aquele like e se inscreva no canal pra mais vídeos aí. E vamos que vamos, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti